E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal Rafael94, para quem não conhece. Eu sou o Rafael e bora para mais um vídeo desse bichinho aqui. Pessoal, seguinte, no vídeo de hoje o que nós vamos fazer? Hoje eu vou começar a mexer, pessoal, no assoalho da cabine desse caminhão aqui, para vocês verem. Hoje eu vou virar a câmera para vocês, para explicar para vocês tudo que eu vou fazer nesse assoalho hoje. Mas assim, antes pessoal, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, curta, compartilhe esse vídeo com os amigos. Dê o seu feedback aqui nos comentários, o que você está achando dessa série, desse caminhão aqui, da reforma desse caminhão, da transformação desse caminhão. Estou tentando gravar muito conteúdo para vocês, pessoal, sim, muito detalhado, fazer uma novelinha legal para vocês desse caminhão, dessa série. Então pessoal, dê seu feedback, acompanhe, se inscreva no canal, deixe seu like e acompanhe essa série, que vai surpreender muito de vocês. Eu acho que a grandissíssima maioria vai amar o resultado desse caminhão, que está aqui na minha cabeça. E nós vamos transformar para lá. Certinho, mas sem enrolação, bora para o vídeo? Pessoal, seguinte, o 11.13 está aqui, e hoje nós vamos começar a mexer no assoalho da cabine desse caminhão. Pessoal, olhando esse assoalho aqui, você pode imaginar, deixa eu colocar só esse martelinho aqui, imaginar assim, claro, está ruim. É, realmente está ruim, mas não tão ruim como aparenta e não tão difícil como se imagina. Quem é funilheiro e tem noção já sabe o que vai ser feito aqui, certo? Mas vamos lá, pessoal, o seguinte, esse caminhão aqui está com o assoalho ruim, certo? De lá, vou mostrar de lá. Realmente está com o assoalho ruim sim, porém, pessoal, o assoalho dele é menos que se imagina. Por quê? Eu vou te explicar para vocês. Primeira coisa, a cabine não é tão grande por si só. Então, vamos lá. Segunda coisa, aqui é madeira. Então, já diminui bem o espaço do assoalho, né, de par de metal. Terceiro ponto. Aqui, pessoal, é uma lata. Isso aqui é uma lata. Para quem não sabe, isso aqui é uma lata. Não sei como que te ata um parafuso aqui, ó. Só tem esse parafuso igual. Eu tirando esse parafuso, essa lata sai. Então, já diminui basicamente bem mais o assoalho desse caminhão, certo? Certo. Quarta coisa. A caixa debaixo do banco, pessoal, o assoalho parece que está muito bom. Não tem podre. O que é que você está fazendo aqui? Aqui tem alguns furos, mas eu acho que esses furos são originais, porque no meu azul também tem esses furos. Então, essa lata aqui, eu vou raspar isso aqui, mas eu acredito que não vai estar ruim. Está bom até. De cá. E outra coisa. Do lado de cá, está do mesmo jeito. Não está ruim o assoalho do lado de cá. Então, pessoal, esse assoalho está bem mais fácil do que se imagina. E do lado de cá, pessoal, da porta, eu vou ter que lixar isso aqui. Parece que está com massa plástica. Então, vamos ver como está o real estado ali. Beleza. Ah, Rafael, pode ter surpresas? É, ali pode. Eu acho que ali pode. Mas vamos lá. Vou colocar para lá para vocês o seguinte. Vamos para o lado de cá. Deixa eu descer aqui que está. Está osso. Aqui, pessoal, está muito ruim, certo? Aqui está muito ruim. Ah, Rafael, mas vai dar um trabalho do cão. Aqui é o lugar que vai dar menos trabalho, pessoal. Porque eu simplesmente vou recortar essa parte inteira e pôr uma chapa nova. Recorto a chapa, vem solda no lugar. E eu elimino muita coisa rapidamente. Aí vai ficar aqui. Aqui eu também vou estar pensando em recortar. Onde der para recortar, pessoal, eu vou cortar e pôr chapa nova. Que fica um trabalho mais bem feito. Dá muito menos trabalho do que ficar soldando e escatando. E o serviço fica muito melhor. Ali, pessoal, não sei se está quebrado. Eu vou falar para vocês que eu não sei se ali é parafusado. Que jeito que é. Vou esperar o funileiro chegar aqui, que está almoçando. Para a gente ver sobre aquele detalhe ali. E também ver onde está a lixadeira. Porque eu estou revirando atrás da lixadeira aqui. E eu não estou achando a lixadeira. E a lixadeira que está aqui é a minha. Eu trouxe da minha área de casa. Porque eu não gosto de ficar muito mexendo com ferramenta dos outros. Então eu trouxe a minha. E eu não estou achando a minha lixadeira aqui. Sortei. Então, pessoal. Vamos começar a mexer aqui. E ver o que vai sair. Enquanto eu não acho a lixadeira. Nossa, esse vídeo já está longo. Enquanto eu não acho essa lixadeira. Eu vou pegar a talhadeira. Onde que eu pus a talhadeira? No começo do vídeo eu estava com ela na mão. Com esse martelinho. A talhadeira. E começar a despontear aqui. Aqui a gente talhadeira. Certinho? Pessoal. Quem falar que está fácil, está mentindo. Puta merda, velho. Aí, que sujeira. Mas cortei aqui. Ranquei. Essa longarina aqui vai ter que refazer. Essa de trás está boa. Pode falar. Pensa num trem difícil. Mas fazer o que? Faz parte. Vou falar uma coisa para vocês. Está osso? Aqui eu vou lixar isso aqui para eu ver se tem buraco. Que tiver que eu coiso ela. Senão eu acho que aqui é só solda. Vamos ver. Eu acho que o osso vai ter que cortar para arrumar a longarina. Que jeito que ela está. É só essa de trás está boa. E pessoal, é o seguinte. O que eu vou fazer agora? Está vendo esse aqui? Vou recortar também. E o que eu precisar ir cortando aqui, eu vou cortar. Porque foi mais fácil. Então, vamos cortar esse trem aqui. Onde que precisar. Para nós ter mais um... Como posso falar? Serviço bem feito. Para não dar dor de cabeça futuramente. Aqui ainda eu vou lixar, pessoal. Aqui eu vou lixar. Vou desbastar tudo aqui. Para ver o que precisa ser feito ou não aqui. Certinho? Então, bora continuar aqui. Temos muito serviço para hoje. Mas eu acabei de chegar à conclusão. Pessoal, eu achava que estava fácil. De tirar aqui o limão ralei, viu? Porque atrás eu tive que cortar no fogo. Senão não saía, não. Agora vamos recortar esse trem aqui. Que não vai ganhar mais. Seguinte, pessoal. Cortei mais um pouco aqui. Agora estou cortando fogo, pessoal. Que disco de corte aqui está foda. Cortei aqui. Cortei ali. Eu acho que aqui, pessoal. Vou dar só mais um recorte aqui, ó. E eu acho que desse lado, por enquanto, é só. Por enquanto, que tem que recortar aqui. É só. Vamos ver com ele se precisa recortar a caixa. Também um pedaço aqui. Vamos ver. Mas, por que eu estou fazendo a suave primeiro. Vamos ver o que vai ser preciso. E do lado de cá, vai ter bastante cortezinho, viu? Por exemplo, aqui, ó. Eu não vou aproveitar nada disso aqui. Isso aqui vai ser tudo recortado. Certo? Nós vamos terminar o lado de lá primeiro, para nós passarmos para o lado de cá. E assim, finalizar a parte de... Vamos falar assim, de recorte da suave. Depois, eu vou subir ali dentro. Aqui, eu tenho que pegar um disco de corte ali. Depois, eu vou vir marcando aqui se tem mais furo, o que que tem. Tudo certinho nesse suave, para não ficar zero. Mas, tipo, dá uma aparência melhor do que já estava. Do que estava antes, né? Não é do que já estava, não. Aí, aqui, a fração é tudo original. Isso aqui é tudo original, pessoal. Isso aqui é original. Agora, o escudo, né? Vamos tirar. Essa travessinha aqui, refaz ela bem feitinha. E fica 100%. Vamos terminar aqui e passar para o lado de lá. É, pessoal. Agora, já cortamos bastante do lado de cá. Olha aqui. Olha aqui para vocês verem. Ainda tem aqui um pedacinho lá na frente para cortar. Essa lata aqui tem dois furinhos, mas ele falou que não precisa recortar, que ali é só o da tampa. É mais fácil que ficar recortando, mas esses aqui, realmente, tem que cortar. Aqui, pessoal, nós estamos discutindo se raspa ou não. E, tipo, assim, ele pediu para não raspar. Nós olhamos por baixo aqui por trás. Aqui, não sei se está aparecendo para vocês. E ele falou assim, não, não raspa, não. Vamos fazer esses outros primeiro, depois nós vermos isso aqui, essa parte. Mas, vamos ver aqui o que ele dá, né? O que que acontece aqui. E agora, pessoal, é... Acho que de recorte que eu fiz tudo. Assim, que eu poderia fazer. Aí ele vai acabar de cortar ali. E eu fui buscar mais disco de corte, que eu vou cortar onde está ruim nessa caixa. Aqui é uma chapa 18. E depois, pessoal, é alinhando a solda. Vim modelando a chapa, fazendo a chapa, a solda aqui. Aí passa o KPO. Tudo para deixar filé esse assoalho. Refaz essa parte aqui. Então, tem muita coisinha, mas é um processo que precisa ser feito. Eu não vou ficar alinhando muito vídeo de assoalho, não, pessoal. No próximo vídeo que sair do assoalho, só se acontecer alguma coisa mirabolante, né? Mas eu acredito que no próximo vídeo eu já trago esse assoalho prontinho para vocês. Tudo pronto, também. Não vai fazer muito vídeo da mesma coisa, não. Mas está aí, pessoal. O bom... O bom dele é que... Tipo, está ruim, mas não está, sabe? Ele está aqui, está bem arrumadinho, está... É uma parte ou outra que está fraco, mas essa parte aqui está boa. Então, soldar aqui para nós poder lavar esse caminhão bem lavado. E dar um fim estranho aqui por dentro já. É, tem trabalho. Então, pessoal, deixei de trazer o disco de corte. Eu vou cortar a caixa ali. Que aí eu acho que nós já finalizamos a parte de corte aqui por dentro. Essa parte ali, pessoal, da parede de cortar fogo. Eu não vou mexer, eu vou deixar para ele fazer. Aquela parte. Isso aqui falou que solda tudo. Tá, é isso, pessoal. E aqui nós vamos decidir ainda o que nós vamos fazer. Se vai lixar ou não. Deixa aí nos comentários o que vocês fariam. É, pessoal. Tirei a latinha aqui do meio do assoado. Está aqui o buraco. Está sujo. É, eu acho que aqui está... Está bom, não está ruim, não. Depois nós vamos fazer um encaixinho certinho dessa latinha. Aqui do câmbio. É isso, pessoal. É. Agora é só esperar os discos che... Ai, ai. Quase que eu caio. Agora é esperar o disco chegar para me recortar ali a caixa. E... E dar a finalização, pessoal. Não é fácil, não, viu? Ai, ai. Não é fácil, não. Onde que eu estava com a cabeça? Fazer o quê, né? Agora não dá para parar. Também nem quero. Vamos continuar aqui. Que... Nada na vida é fácil. Nesse vídeo eu descobri que nada na vida é fácil. Ai, ai. Agora... Chegando aqui, eu acabo de recortar. Vou alinhar esse corte aqui, ó. Alinhar esse cortezinho aqui. Dá mais umas alinhadas. E... É isso. Ai, ai. Estou cansado, vocês. Eu queria estar a cor da mão. A cor do braço. Ainda vão... Ainda vão dizer que foi fácil para mim. Mas vamos lá. Vai parte. Vai parte. Se não tem coragem, não entra não. Então, bora. Pessoal, aí como que está o fundo da latinha. Pura graxa. Agora vou raspar aqui. Depois passa o disco em flap, limpando ela por cima. Desamassa essa orelhinha dela. Dou uma alinhadinha nela. E ela está filé. Vamos limpar? Ela... Vai para vocês verem. Doze segundos depois... Pessoal, latinha. Desamassada, alinhadinha. Raspada. E desamassada aqui na ponta. Agora só falta lá limpar ela com o disco flap. Fica filezinha. Ai, ai. Então, agora é esperar o disco de corte chegar. Dois mil anos depois. É, pessoal. Olha a situação. Vocês acham que é brinquedo? Mas aí que... Como que está? Tirei o berial aqui. Agora aqui, pessoal. Cortei mais ainda. O assoalho, ó. De cá. Quero só uns pontinhos. Ai, ai. Tirei também. Cortei lá a frente. Isso aqui vai ter que trocar, pessoal. Essa lata está muito ruim. Ai, ai. Tem que estar foda. De cá. Dei mais uns cortes. Eu acho que de corte aqui, pessoal. Acabou, viu? Essa lata de cá está boa. Essa de cá nós não vamos precisar mexer. Mas a de lá vai. É, pessoal. Está indo. Está indo, mas indo mesmo. Agora, próximo passo. É entrar aqui e fazer todas as soldas que precisar. Aqui dentro. Para que aqui fique zero. Aqui cortei a caixa também. Tirei o podre da caixa. Agora, não tem onde mais ter podre. Lembrando, isso aqui nós vamos refazer, trocar essa parte aqui. E soldar o assoalho inteiro. É assim que está ficando. O caminhão está aqui. Ai. É assim que o bichinho está ficando. O que vocês estão achando? Dá o feedback aí, porque está dando trabalho, viu? Nossa, mãe. Isso aí que está ação, sir. Mas está indo. Isso que importa. Eu estou com medo de mostrar a minha cara. Que nem eu sei como a minha cara está. Deve estar imunda. Suja demais. Mas é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo. Se você está gostando dessa série. Acompanhe essa série. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Curta e compartilhe esse vídeo com os amigos. Que tem muito conteúdo bacana saindo no canal. Da nossa novelinha. Novelinha de macho, né? Que isso aqui é novelinha de macho. Para quem gosta. É um baita conteúdo. Certinho. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui. Boaai. Tchau. E aí E aí E aí